Fala aí seus mal acabados, tô aqui na Mega Motos, Shinerei da Free CF Motos e Pablinho, seja bem-vindo meu velho, aqui é minha concessionária, seguinte gente, tô aqui com o Pablinho porque tem novidade, acabou, acabou de chegar a Cruisin 300 e vamos mostrar pra vocês de primeira mão, tanto que a gente ficou lá mexendo né? Primeiras impressões minha e dele. A gente tava mexendo pra ver onde é que abriu o compartimento, gente acabou de chegar, não tô brincando, tá no plástico ainda, vamos lá, vamos nessa, vamos lá, então já já eu vou mostrar aqui a parte NH190 e vou perguntar pro Pabllo também de novidades em 2023, se ele já sabe de alguma coisa e tá aqui ó, Cruisin 300, tá, pra você que gosta de escuta é com para-brisa né, com bolha alta, assim como eu gosto também e eu gosto mesmo galera, e com um motor confiável da Sim, esse é o mesmo motor da Citicon 300, conheço bem esse motor, não quebra. Qual a característica das motos da Sim? Tanto a NH190, a Cruisin, né, a própria Cruisin 300, essa Cruisin 150, a Citicon, a HD300, são motos duráveis, são motos muito confiáveis, eu chamo escuta de moto, tá gente? Então, são motos extremamente resistentes, eu digo isso porque eu já caí com a minha, né Pabllo, o Pabllo já sabe bem, caí com a Citicon não teve nada, só tive que trocar a carenagem e o guidão. É, que arranhou. Que arranhou. E ainda fiz questão de trocar pra ela ficar zerada, você fala, cara, nem precisa velho, mas não, eu quero trocar. E aqui, eu tô garantindo pra vocês, isso aqui também faz parte do guarda-chuva da Sim, da Dafra, de motos muito confiáveis e duráveis, principalmente pelo motor e pelo acabamento, né. E aí, novidade que agora ela vem full LED, eu vou ligar pra vocês aqui, e vocês tão vendo, né, tá no plástico. E eu e o Pabllo, a gente tava funcionando aqui como é que abre esse troço aqui, mostra aí, Pabllo. Vamos lá. Corta-luvas. Corta-luvas, a gente abre aqui, ó. Ele tem um ganchinho embaixo que abre, tem tomada, tem uma tomada USB ali atrás. É que não dá pra ver, gente, eu tô sem iluminação. Deixa eu pegar minha tomadinha, um espaço pra você carregar um celular. Correto. E temos aqui o painel do jeito que eu gosto, que é misto, né, ao centro digital, com algumas informações, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem o odômetro total, parcial, então ele mostra aqui, ó, aqui a voltagem. Isso aqui é bem coisa da Sim mesmo, que mostra a voltagem. Tem o odômetro parcial, tem um aviso também quando precisa fazer a manutenção. É bem básico, tá, gente? E RPM pra cá, e aqui velocímetro, também típico das scooters da Sim, né, com RPM. Exato. É bem diferentão isso. E ela é ABS. ABS nos dois canais, né? Isso, nas duas rodas. E vamos ligar aqui, pra cá, tem que apertar, pra ligar, tem que apertar o freio. E seguinte, temos também aqui abertura do, abertura elétrica do banco. Deixa eu só desligar aqui, depois a gente liga pra gente ouvir o motor. E aqui, gente? Ó, você tem como só iluminar aqui? Tem uma iluminação, tá, gente? Mas a câmera, ela vai pegar um pouco mais escuro. Tá aqui, ó. Espaço que dá pra dois capacetes, ainda tem um porta-documento aqui. Então vai dar pra você fazer aí, supermercado, dá pra colocar compras, dá pra colocar mochila com laptop pra você fazer seu traslado pro trabalho. E eu gosto muito dessa moto pra quem precisa, quem quer deixar o carro. Eu digo isso pela experiência que eu tive com a Sitcom. Então, na época, eu trabalhava CLT, eu tinha que ir pro trabalho, deixava o carro em casa e ia com a Sitcom. E quando caía uma chuva, eu me protegia por causa do escudo. Esse escudo frontal protege bastante também aqui. Então, eu não chegava todo encharcado. E o melhor, a bolha. Então, a bolha que a Sitcom tinha me protegia de detrito, sujeira, aquele spray do carro da frente. Então, era bem legal. E nada diferente da Cruisin 300, que o acabamento é bem melhor. A moto tá linda. Gente, ela tá muito linda mesmo. E uma coisa importante é que a posição de pilotagem dela é parecida, ou até igual, com a Maxine. Então, é a que você consegue esticar a perna. Você pode mostrar? Deixa eu botar aqui. Só faça um pouquinho, Pablo. Só o câmera reche agora. E olha só! O que eu falo pra vocês, ó. Diferença, a X-Max não tem essa possibilidade de você esticar. Você que é grandão, ó. Você vai poder esticar a perna aqui. A X-Max não tem essa possibilidade de você colocar a perna aqui à frente, ó. Então, você que é mais alto e grandão, assim como eu, ó. Você vai chegar aqui, botar a perna aqui, ó. E pode esticar de boa. Você ainda tem o encosto lombar aqui e fica legal. Ou você retorna pra cá e pode ficar com o pé no piso. Muito legal. Depois a gente vai conversar, viu, Pablo? Depois a gente vai conversar. Gostei, cara. Você sabe que eu gosto de scooter, né? Scooter, Max Scooter. Assim, a altura da bolha tá muito legal. Ergonomia. Gostei do encosto lombar. Eita, já saí, velho. Já saí daqui. Não, ela quer comprar uma. Não, não. Relaxa aí. Pode fazer a proposta. Depois a gente quer. Ó, galera. Coloca aqui nos comentários. Quem acha que Chico tem que comprar uma outra moto aqui comigo? Coloca aí que a gente vai fazer isso. Isso aconteceu uma vez. Eu fui pegar a City Com pra rodar que ele deixou e me lasquei. Mas vamos lá. Gente, adorei. Deixa eu repetir aqui pra vocês. Vamos ligar aqui mais uma vez. Já já eu vou falar da ergonomia dela. Vamos ligar aqui. Olha só, gente. Motor. Esse motor é extremamente confiável. A suspensão traseira dela foi um pouco mais recuada pra melhorar a posição do amortecimento. Ela não é pequena, tá, galera? Não é pequena. Full LED. Lanterna traseira. LED. Piscas em LED. E a dianteira aqui. Também. Full LED. Ela tem dois canhões em LED. E o som característico, né, do pisca das motos da SIM. Cara, que legal. Ah, e tem pisca alerta também. Você tá doido. Tem pisca alerta? Que a galera sempre pergunta. Tem pisca alerta? Tem pisca alerta. Tá aqui. Cara, vamos lá. Seguinte. O que me impressionou é o encosto, tá, da lombar. Bem legal. E na plataforma você consegue esticar a perna como a N-Max. Mas a X-Max você não faz isso. Ou seja, a moto que é concorrente dessa aqui, quem é mais alto não consegue esticar a perna. Então tem a vantagem. Então você que é mais alto, ou até mesmo você que não é tão alto assim, mas quer esticar a perna, você consegue esticar a perna. Ah, esse é diferencial dessa moto, cara. Pablinho, preço? Preço. 32,990. Beleza, pronta entrega aqui na loja, forma de pagamento, financiamento, consórcio, cartão de crédito, crediário, que também é pelo cartão, em até 36 vezes. Claro que esse valor é de à vista. Demais valores você vai consultar aqui e fazer um orçamento com a loja. Beleza? Beleza. Tá bom, depois a gente vai conversar, viu, Paulo? Aí, aí, aí. Gostei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. E gostei de esticar a perna, cara. Isso pra mim faz uma diferença danada. Vamos lá. NH 190, minha queridinha também, adoro essa moto. Sucesso de vendas da Dafra. E a gente tá... Já já eu vou perguntar sobre uma novidade aí que pode vir em 2023. Vamos ver se você sabe dizer alguma coisa. Mas vamos lá. Preço, NH 190. 18,990. Tem saído bem essa moto aqui? Tem, sim. Inclusive, tava em falta no último vídeo. Sim. Já repormos o estoque e já está acabando novamente. Você tem pronta entrega, né? Pronta entrega por enquanto. Tá aqui, gente. Moto que dá pra usar tranquilamente no meio urbano. Uma moto que você não vai ter dor de cabeça nenhuma pela qualidade da Sim. Vamos pra outra. Eu tô fazendo vídeo rápido, tá, gente? E... Ah, NH 190 de novo. E essa aqui que é a minha queridinha. Essa moto aqui, 21 cavalos. É um pequeno demônio. Pequeno capiroto. A parte AITR 200, completíssima. Fabrinho. 17,990. As condições de pagamento são as mesmas de todas as motos. Beleza? Beleza. Vamos correndo lá pra Shinerai? Vamos lá, Shinerai. Vamos pra Workerzinha. Vocês sabem que eu tenho a Severina. A Severina já está rodada. Em breve vocês verão aí um review completo com os pontos positivos e negativos. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que isso aqui me dá alegria de eu não gastar dinheiro com combustível. E me dá o deslocamento rápido. É leve pra caramba, Pablo. É muito prático. Mas eu vou deixar pra fazer os meus elogios e as críticas. especificamente no meu vídeo de review, mas eu quero que vocês saibam que eu tô satisfeito, tá? Bem satisfeito. Vamos lá. Essa moto tá no preço de R$ 8,990 e se divide em 12 vezes sem juros. Então a gente ainda tá com a divisão no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Sim, na linha Shinerai. R$ 8,990. Algumas motos da Shinerai a gente tem. Não são todas. Ah, entendi. Então não são todas que estão dividindo 12 vezes. Entendi. Não são todas. Tá, então essa aqui, 12 vezes sem juros, R$ 8,990. Correto. Vamos pra Ray. E pode? Essa aqui é a... E pode, rapaz. É polêmica, rapaz. Temos a pronta entrega. Peraí, bicho. Vamos lá. Polêmica. Eu tô sem um alarme aqui de aviso de especulação. Alarme. Vem cá, bicho. Essa é a moto da Discord, é? Pô, o que tá falando? A galera tá gostando demais. Na realidade, a Ronda tá com medo, né? Ô, Ronda, asa de frango. Tá com medo, fi? Vamos lá. Ray. Ray 50. Essa aqui tá R$ 9,490. Em 12 também, sem juros. Eu dou risada. Os caras... Você viu o vídeo que eu lancei hoje, né? Você não viu ainda, né? Ainda não. Então veja. Eu vou te mandar o vídeo que eu lancei hoje. É a história do bolo de água com café. Dona Ronda e a Yamaha. Rapaz, dona Ronda, você tá com medo dessa motinha, rapaz, 50inha, que é o Ray 50inha. A moto da Discord da Ronda, rapaz, você tá doido. Repete o preço aí, Pabrinho. R$ 9,490. Em 12, sem juros. Porque ela é muito mais barata. Ela é muito mais barata do que a concorrência. E entrega o mesmo. Por isso, os caras ficam com medo. E é uma moto que ela é 50 cilindradas, só que é mais potente que a Jet. E ainda é mais potente do que aquela Jet mais antiga. E o acabamento muito superior, né? Aqui, gente. Por isso que um e outro tá com medo, ó. Aí, ó, acabamento. Tá linda, tá linda, 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 linda. Eita, mantinha na Discordia. Eu quero é mais. Aqui a Jet. Essa é um espetáculo, né? É a moto, é o case de sucesso da Shinerai. Quem tem, sabe da evolução, sabe da confiabilidade dessa moto. A Shinerai penou muito, né? Nesses 12 anos, pra poder deixar a moto redondinha. Então, você que vai comprar a Jet, na realidade, quem compra agora todas essas, principalmente essa linha Cube, né? Já sabe que a base foi a Jet, né? Correto. Fala um pouquinho aí. Jet 8,990, também 12, sem juros. Então, ela tá o mesmo preço da Workerzinha. E aí, é um perfil diferente, tá? De pilotagem. Mas é uma moto também, com câmbio sequencial. Da mesma forma. Ela tem a mesma potência da Worker. A Worker é mais forte, né? A Worker é mais forte. Tá. Essa aqui é a Jet? Jet 50. 50. E tem a Jet 125 aqui no fundo. Ah, ali é o capirotinho. É que é a mesma, né? Só muda o motor. Esse é o capirotinho, né? É, aqui é. É, Jet... Fábio fica aí, né, Fábio? Essa aqui, 9,990 em 12. Gente, esses preços, a gente vai manter até final do ano, ou enquanto durar os estoques. Depois, você sabe que vira o ano, muda os preços. 9,990, divide em 12 vezes. Essa aqui, que é a Jet 50X, não é isso? Isso. Tá, 8,990. E a Ray, que é linda... 9,490. 9,490. E aí, vamos lá. Seu gosto. Qual das duas você acha mais interessante? A Ray 50 ou a Jet 125? Seu gosto, seu gosto. Veja só, você tá me perguntando motos diferentes. Um é 125 e a outra é 50. Tá, mas e aí, seu gosto? Não, eu opto pela 125. Agora, em questão de beleza, para quem gosta de beleza, estética, né? Aí, a Ray é mais bonita. Não tem comparação em questão de beleza. Beleza. E tem a Workerzinha, que também é linda. Agora, vamos lá. Vem pra cá pra gente fechar o vídeo. Aí, a galera vai perguntar... Tixi, 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 cadê a SHI 175? Calma, Fih. Calma, Fih. Calma, calma. Eu vou pegar a minha agora, mas não vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar depois. Mas fala aí, Pablo, algumas novidades pra agora, né? SHI 175, por que que não está aqui no salão? SHI 175, o que chegou? Vendeu? Chegou de novo. Vendeu, não sei se no vídeo. A gente tinha até conversado. Sim. Aí, chegou a remessa junto com a sua. Vendeu tudo, velho. Aí, eu tenho ainda na linha de montagem mais duas modos. Mas pra venda. Pra venda. Aí, depois você vai colocar aqui. Vou colocar aqui. É que ela demora muito de montar. Ela é uma moto, hoje, que o procedimento de montagem... Sim. É mais complicado do que as outras motos da Shinerai. Porque a maioria delas vem completamente montadas. Praticamente, faltando colocar ali pouca coisa. Já a SHI vem praticamente desmontada. Entendi. E eu estou levando a minha SHI hoje. Vou mostrar o teste pra vocês em breve. Mas não tá aqui. Não tem porque vendeu, tá, gente? Vendeu. Você pode falar o preço? A SHI tá R$13,990. À vista. Já não tem? Ela já entra no desconto no cartão? Não. Dividido no cartão? Não. Não entra, né? R$13,990. À vista. No Pix, você vai levar por esse valor. Tá mais barato do que em outros estados, cara. Vocês estão vendendo... Eu acho que aqui no Nordeste ela fica mais barata do que no Sudeste. Eu acho. Eu não sei porque eu não acompanho preços de outros locais. Eu acho, tá, gente? Mas tá R$13,990... Ou seja, R$14 mil. R$14 mil. A SHI 175. Então, galera, aguardem. Agora, off topic aqui. Pronto, já mostramos as motos. Agora, vamos ver se eu consigo extrair de você algumas informações. Só um minutinho, galera. Isso aqui, ele tá me pegando de surpresa também, que é bem capaz de eu não saber responder, viu? É mesmo, gente. Eu juro. Eu não parei nada. Não sabe nem o que eu vou perguntar. É o seguinte. Será que a gente vai ter NH300 no primeiro semestre de 2023? NH300. Olha só. Isso foi uma pergunta que você fez, mas eu já imaginava. Ah. Porque a Cruicim chegou antes do tempo. Sim, verdade. A previsão da Cruicim e da NH era, em março, chegar em Manaus. Verdade. Indo pela lógica, se a Cruicim chegou esse ano, a NH deve chegar no início do ano. Pela lógica. Mas... Rapaz, tá escorregadinho, né? Se não for pela lógica, eu ainda mantenho minha tese, que é lá em maio. Maio ou março? Maio. Maio? É porque ela chega em março, mais 30 dias de viagem pra chegar aqui. Entendi. Até faturar e tudo, tá disponível. Fabrício, você é escorregadinho, viu, velho? Mais uma pergunta. Já falamos da NH300. Então é pra ter uma ideia, tá, gente? Que a galera vai perguntar demais. Apache ITR 200 com ABS? Essa... Não tem ideia. Não faço ideia. É mesmo? Sério. Tem mais alguma coisa que você possa soltar, ou da Shinerai, ou da Dafra, alguma coisinha? Pra 2023? Ó, da Dafra só tem que chegou até antes do previsto, né? Que era a Cruicim. A Cruicim. Mas pra mim, o que eu tava esperando mais era a NH300. Pra ser sincero. Vai ser show, né, velho? Eu preferia que chegasse a NH300. Vai ser uma loucura de venda, cara. Já a Shinerai tem aí os boatos, né, da SWM, né? Sim. Essa aí eu acho que tá bem perto aí. E o motor 1200 em V, fi. Você tá pronto pra uma moto desse porte, cara? Eu digo assim, claro que você tem equipe aí, mas eu tô falando que você tá pronto. Você tem noção de que você vai pegar uma moto... Tudo bem que você vende quadriciclo, né? Você tá acostumado a vender veículos de grande porte. Mas, cara, é um motor bicilíndrico em V, cara. Você já caiu a ficha aí? A pergunta certa é essa. Não é se você tá pronto. Que equipe tá pronta. Mas caiu a ficha que tem essa possibilidade real? Rapaz, assim, ó. Eu topo qualquer desafio, né? Pra mim vai ser uma novidade. Eu tô, digamos assim, novo no mercado aqui de duas rodas. Já tenho aí, vou completar oito anos vendendo motos. Mas nunca vendi uma moto de grande porte. Somente usada. E os quadriciclos. E os quadriciclos, né? E os quadriciclos, vocês têm já hábito. Já vendem muitos anos. É, quadriciclos seriam totalmente diferentes aí. A gente vai ter quadriciclos. Se você tá falando em valor agregado... Sim. Aí eu acho que moto não chega perto, né? Porque é bem mais caro, né? É bem mais caro. O quadriciclo a gente vai ter... Aí tem quadriciclo que é duzentos e poucos mil. Entendi. Você já trabalha há anos, né? Já trabalho. Que são os ATVs, né? Os ATVs. Cara, pois é, cara. Não vi mais os ATVs aqui, mas vocês vendem bastante, né? Vendemos. Agora é um produto com público muito específico. Então é mais por encomenda. Aí tem a questão dos acessórios. O cara quer que venha com para-brisa. Quer que venha com chão. Dá vontade de pegar um troço desse e sair rodando pela rua, velho. Não pode, gente. Mas dá vontade. É. Então é um produto muito mais, assim... Um público muito específico que quer que faça detalhes. Então só por encomenda. Entendi. Então SWM é uma possibilidade para 2023. As motos da SWM. E, por último, SHI 175. Me fala aí suas primeiras impressões em relação ao público. As pessoas que compraram. Porque esgotou, né? Chegou e acabou. Então me fala, na visão de empresário, o que você está percebendo do público que está buscando essa moto. Porque eles estão saindo das binárias, vindo para cá com uma moto muito mais barata. Tudo bem, carburada. Mas é uma moto que dá para trabalhar, cara. Com o preço muito abaixo. As marcas estão vendendo a moto a 20 mil reais, no mínimo. E vocês estão vendendo a 14. Então me fala um pouco aí, rapidamente, dessa sua impressão. É. A Shinerai, ela tinha um público, né? E ela está migrando para outros públicos. São pessoas que buscam motos maiores. Não é aquela galera que só quer uma moto para deslocamento rápido. Ou pessoas que querem investir pouco em uma motocicleta. Ela está cada vez buscando novos públicos. Então a linha de elétricos já está mostrando isso. Então a gente tem motos elétricas. Tem os patinetes elétricos. Que é um público diferente. E a SHI, junto com a Jeff, ela está trazendo o público que a Shinerai não entrava. Que é justamente das motos Honda e Yamaha. A galera que comprava muita Honda e Yamaha. Não porque não gostava da marca Shinerai. Mas sim porque não tinha moto que eles tinham interesse. Que é uma Titan 160. Uma Broiz. E agora a Shinerai está buscando também essa fatia do bolo. E chegaram com força. Muita gente está saindo dessas marcas. Primeiro questão de entrega das motos que não está acontecendo dentro do tempo médio. Que é aquele prazo que eles estão dando. Eles estão sempre extrapolando. E também porque muita gente já não está mais querendo só comprar as binárias. Claro, está muito caro. É questão de preço também. E eu ainda não olhei a SHI. Estou fazendo aqui. Eu vou pegar gente. Mas eu fiz questão de não olhar. Qual foi o seu primeiro impacto olhando a moto? Eu achei a moto muito bonita. Não andei com a moto ainda. Achei ela muito bonita. Os acabamentos também são bem completinhos. Bem feitinhos. Muito parecido com a Jeff. Ela teve uma superioridade. Um crescimento de qualidade. Comparado a Explorer. Que é um modelo antigo. Muitas pessoas falam da Explorer. Que é uma moto boa também. Então ela teve esse crescimento em termos de qualidade. Em termos de motor. Que era 150. Agora é 175. E na estética. Eu digo que para a Explorer é da 10 a 0. E você falou da Jeff. Eu sei que eu estou estendendo muita gente. Mas é porque eu tenho que aproveitar a Pabllo aqui. Inclusive ele estava viajando. Chegou e já está na correria aqui. Não tem Jeff cara. Você vendeu tudo? O Jeff acabou. Do último vídeo que você veio acabou. Cara. A gente não tem previsão. Está vendendo rápido. Era para a galera que trabalha né. Sim. Muita gente. Mototáxi. Pessoa que roda iFood. Inclusive teve até uma galera. Que esteve aqui. Perguntando a questão de aluguel. Se a gente vai alugar motos. Opa. Isso eu gostei. E aí eu queria até aproveitar aí o vídeo. Para fazer essa pergunta. O que é que vocês acham da Mega Motos. Passar a alugar motos. O que é que você comenta aqui. É o seguinte. Vamos lá. Você já está abrindo aquela. Eu já estou sabendo de umas coisas aqui. Mas eles já estão testando vocês. Presta atenção. Eu não ia falar nada. Mas eu gostei. Então você falou com o teu sócio. Que é o Cláudio. Você bateu um papo com ele. E vocês estão analisando. Verificando a possibilidade de alugar motos da Chinerai. Chinerai dá. Caramba. Que a gente vende aqui alugar. Tá bom. Então deixa aí pessoal nos comentários. O que é que vocês acham de poder alugar esse HI-175. Jeff-150. Worker-125. Até mesmo uma moto elétrica. Ou uma moto. Uma NH-190 da Dapra. Então deixa aí nos comentários. Quais as motos que vocês queriam alugar. Tá bom. Pablinho. Um beijo. Obrigado. Valeu cara. Um beijo galera. Obrigado pela sua honestidade e sinceridade cara. Eu sempre fico tentando arrancar as coisas. E gente. Deixa nos comentários. Se vocês quiserem arrancar mais informação do Pablinho aí. Para a gente saber se vem coisa nova aí da Dapra e da Chinerai. Valeu Pablinho. Tchau.